Pelo tempo que eu te acompanho, eu só recebi uma vez os Starzinhos. Jura? Ainda eu falei que é prazer em estar na live do César Menotti, tu entrava na BGS, eu acho. Irmão, você tava me chamando de César Menotti, velho? Aí é pegar no sentimento. Nossa, Zed já, beleza. Lissandra, então vamos de Lissandra, né? Talvez eu seja solado no começo, mas depois, né, mano? Mano, o cara pegou Zeraf Sport, perdemos, velho. Lux ABC, Zeraf Sport, já reporta. Já vou reportar, velho. Meu amigo, meu parceiro, meu irmão de fé, meu amigo, camarada. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. O Dani é meu amigo que põe o dedo e cheira o umbigo. Mas depois ele coloca no bumbum e fala que o cheiro é o mesmo do trigo. Tu participa de batalhas de rima? Não, por quê? Porque devia começar. É mesmo? Andei bem nas batalhas de rima, mano. Tu achou? Eu vi umas coisas assim que, tipo, não tem nada a ver, mas fica bom, sabe? Ai, 11 de MS, Galdério. Que coisa gostosa. É, ó. Que delícia, cara. Ai, caralho, que linha farm, velho. Vai sempre quando eu jogo com ela. A rainha do Gélido. Opa, olha o Ronaldo Gorducho já participando muito bem. Tá vindo alguém aqui, ó. Tá vindo alguém aqui? Olha, Kenny Yagank, velho. Nossa senhora, meu amigo. Quando o cara, tipo, do nada, tá no meio da lane, leva ela lá pra torre e tu já sabe que tem alguma coisa errada. É, o cara não sabe disfarçar, né, mano? Não sabe? Olha o GX aqui, como que desgraçento. Sai daqui, seu demo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me socorro. Socorro. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Calma, policiou. Ele tá roubando o meu negócio. Deixa ele, não posso fazer nada, cara. Vai vir o Velcro, você quer pegar, pega. Você não tem vida pra pegar ele. Cadê os caras? Eita. Ai, socorro. Pega, pega, pega aqui. Não, tudo bem, deixa a melhor ficar, a piora... Não, a melhor é a piora. Ontem eu perdi oito partidas seguidas por causa do camp. Porque tu tá famoso? O pessoal vê que sou eu, mas eles não saem da minha lane, cara. Sabe o que é foda? É porque, por exemplo, no Raelo, os caras pegam e veem lá o Jux ou o Yoda, tá ligado? Aí os caras falam, nossa, que legal, mano, o Jux ou o Yoda. Só que daí os caras querem ganhar o jogo, foda-se. Agora os malucos querem, mano, sei lá, fazer o que aqui pra não ver trombar nós, mano. Muita baguncinha. Galera, quem poder fortalecer com o like, hoje eu vou precisar demais, mano. Porque tá quebrado o algoritmo do Facebook. Valeu, calbrito! Calbrito! É pra ser um cabrito, é isso? Podemos tentar pegar esse... Vamos, vamos pegar esse cara. Vai, vai, vai. Flash e ult nele. Morreu. Beleza, vou de base aqui comprar um item e já volto. É isso, nós carregamos as partidas assim, ó. Jogando junto, tá ligado, meu? Muito limitado esse Velcos, velho. Vigas de passagem. É, ele tá esperando o gank do outro por causa que sozinho ele é Moisés e não consegue. Mas ele tem vantagem, é um Velcos contra a Lissandra, pra tá me pokeando pra cacete. Deixa ele avançar que eu tô indo aí com... É que, na verdade, eu sei dar os passos do Michael Jackson. Oi. Ele flechou. Eu só vi a ulti no vazio, meu... Tu não fez um arauto até agora, um arauguejo. É que eu, na realidade, eu... Caralho! Enrola e enche linguiça aqui. Mano! Quatro nego, velho, orra! Aí, tá, aí não tem o que fazer, né, tio Sandein? Tô indo aí no mid. O Jax tá descendo. O Jax e os Reds tão indo ao arauto. Me ajuda aqui, cara. Vou ser solado. Foi por uma briga de sentinelas aqui que eu tive que quase padecer. Três segundos pra ulti. Vai, vai, vai! Pega esse cara, pega esse cara. Sem escudo. Nossa Senhora, meu Trouten! Mas que bonito, que alegria, que beleza! Ele é a ulti. Nossa, rodou o pênis. Aqui, ó, tem. Acho que alguém me afiliou. Ah, não foi a Fior. O Zed vai me matar se eu tava em alguém aqui, velho. Abriu o Sovaco, mas errou todos. Caralho, esse vacão tá fedido, hein? Aqui, vamos pegar esse cara? Vai, filhão! Não! Não, Galderian! Calma, faz o base. Qualquer coisa eu te uto. Dois! Quê? Nossa! Quê? Mano, eu não vi até agora o que aconteceu, brother. O que ela fez, mano? Ela deu um singularidade inocente? Pentei-lhe o final. Você se depila, Galderian? Como que é? Você passa a gilete na virilha e bate no box, meu Trouta? Que loucura. Mano, não tá ruim ficar tretando nessa de ângulo. Nós não temos visão dos caras, velho. Ó o Velcro ali. Nossa! Ah, os caras, mano, não tem pra deixar aqui pra mim, mano. Me, que dano. Famosa Alessandra Suporte. Holy Cheetos. Holy Cheetos. Com metade da vida, eu disse. Não vou flechar, porque eu tô com metade da vida e a ult do Velcro está acabando, né? Com licença. E do nada quer... Tamo junto, meu Troutan. Big beijo. Ele vai ultar, hein? O Velcro. Mula. Deixo. Mas é muito jovem! Pegou, pegou. Me! Ó o Penta! Ó o Zed, puta. Me! Faz o beiço, faz o beiço. Tem o Ignite, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra mim, vem pra mim. Oi, 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 oi! Ai, apertei o flash pro lado e lá. Caralho, ele é a Galderian, mano. Ô, Galderian, se concentra, mano. Pensei que tinha um ladrão de galinhas ali, né? É sempre bom comer uma galinha. Ladrão de galinheiro do caralho. Ainda mais fritinha, assim, bem crocante, né? Aquela do Outback? Fala tua. Que vem sozinha. Não sei, nunca comi, porque aqui não tem Outback. Me! Sério, é o meu, Galderian? Olha, se eu fosse, acho, pra São Paulo, esses lugares que tem vários restaurantes, acho que eu ia pra 300 quilos, eu acho. Tua mãe, tua mãe deixaria tu dar um rolê aqui? Se eu falar pra, que nem o Cacá, falar que eu não vou te dar cachaça? Não sei, só se for junto, eu acho. Sua mãe vai estudar aqui. Ela, ela, assim, tem dias que até pra ir no mercado, que aqui perto de casa, ela não deixa que é. Eu queria ter uma mãe coruja, cara. O importante é que pra onde eu for, vai dar errado. Mas um dia, quem sabe, né? Qua, me... Oh, my fucking God, Cammy! Fala duas bandas que você gosta aí, Galderian. Anda. Olha, eu gostava bastante daquele Charlie Brown Jr. Os caras botam bem, né, mano? Ah, é. Eu, quando eu tinha seis, sete anos, as minhas primas me deram um toca-fita, sabe? Daí, me gravava as músicas, assim, daí eu passava o dia inteiro escutando. Toma. Nossa! Olha o plush-plush lá dele, ó. Ih, caralho, vai dar merda. Volta, 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 volta. Nossa, o filho da mãe furtou tudo aqui. Toma. Joguei o Basic. Joguei o Basic. Com licença, meu Truton. Que aula de... Ah! Vaza daí. Tinha um Jax ali, maluco. Socorro, Galderian. Ah, tamo junto. Nossa. Nossa. Olha aqui o Jax aqui. Pão. Caralho, não dá, mano. O time tá sempre... Ó, ó. Tá sempre um aqui, outro ali. A gente tá sendo pego direto e o time nunca tá junto. É, eles tão andando demandada lá. Ó, tá todo mundo sem vida. Por que que essas mundiças não vêm comigo aqui, ó? Vai, vai, vai! Deu bom, deu bom. Galderinho... Inho... Gosta de comer leitirinho. Boa, rapaz! Não é bom só que gruda tudo no céu da boca, né? Fica assim, aquele negócio que daí tu tem que tirar com o dedo, assim, que tu não consegue... Uma amiga minha falou que já aparece outra coisa. Meeeeee, o Galderio! Não me responsabilizo por nada. Ah... Meeeeee, não deu nem pra apertar a zônia, velho. Nossa! Que isso? Como ele pulou? Eu queria saber. Ajuda a sonha, mundista. Calma, eles tão ajudando, eles tão ajudando, calma. Faz a base, hein? Ai, corre, 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 e aí? Eles... Oh, a base caindo! Tiriririri! Tiririri! Tiririri! Boa! Eles vai tendo com o lance e a base deles caindo tudo. Realmente! Realmente! Uma boa opção! Temos que... Vamos... Tão tudo aí, tão descendo tudo aí. Ó lá, ó. Vamos se juntar mid pra levar o NBP. Vai, 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 leva. Aqui tão tudo, vai. Vou ganhar tempo aqui, velho. Vai, 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 vai. Nossa, é o macro play, linda. Macro play é absurdo, hein, mano? Mas são muito botões! Nossa, derretendo. Vamos, Galderio, brilha. Brilha, Galderião! Vamos, Galderião! Não, não deu tempo. Nossa! Coisa feia, velho! Fritou o orego dentro do... Fritou o orego dentro do... Fritou a cabeça na parede. Quer pegar esse morter. Ah, Morgana, Morgana, Morgana ali. Tem que pegar essa bosta aí! Cuidado que ele vai fritar o botico aqui. Deu merda, deu merda. Deu muita merda. Disney Lamps, velho! Mano, tá todo mundo morto aqui, velho! Merda, velho. A piora tem que parar o Jax. Ó, só lá é ele. Ó, só lá é ele, cipá! Solado, lixo! Segura essa fiora, mano! Fala aí, Paulo Emílio Linheira! Muldock, slame meu momilo esquerdo! Pode ser, cujantili! Vocês vão brigar mesmo, velho? Sem eu aí? Me? Mano, tá muito forte a fiora. Ah, o nego vai morrer aí mesmo, velho! Mano! Mano, é sério mesmo, velho, Klaus? Você vai cometer esse erro? Sai, sai! Reseta, reseta! Não, sai! Não faz, não faz, não faz! Mas agora eles vão fazer! Não vão, não! Cada um por si, velho! Corre pro outro lado, não vem pro meu lado! Nossa, que susto, pensei que era o Jax! Só recua, só recua! Calma que eu vou entrar aqui, ó! Pronto, matem pro Jax! Pronto, matem pro Jax! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não consegui ultar nele! Volta, 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 volta! Mata ali o cara que eu stundei, ó! Ah, caralho! De não tu conseguindo usar zonias, brother! Óbvio! Morte! Amém! Ela, ela corrigiu meu Bilal! Fiora do mal, não morre nem a pau! Fiora do mal, não morre nem a pau! Morreu, perdeu o GA ali, ó! Faleceu! Ah, mano, tá ótimo, cara! Que alegria! Ajuda o menino! Pega aqui, pega aqui, pega aqui, Galdérion! Ah, Galdérion, não pode! Aí já não pode, Galdérion! Gente! Gente! Que que a Fiora tá fazendo? Ela vai tentar explitar, velho! Deixa ela! É o melhor jogo dela, ela leva tudo rapidinho, mano! O nego tá voltando, ela passou por alguma continela! Agora acompanha! Não vai errar o smite! Puxa, 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 puxa! Mano, calma, confia no seu smite, velho! O tempo da gente puxar é parar de bater, velho! Não tem DPS, velho! Não tem DPS bom aqui, velho! Vai, o tadinho não vê essa merda aí, velho! Calma, o... Não, o Galdérion... Não é o smite, velho! Manda, vaza, vaza, vaza daqui! Tem uma coisa com o Bero! Ó a Fiora lá! 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 É uma enorme vida! É uma enorme vida! É uma enorme vida! A Fiora lá! Com as grandes erras! Agora eu acertei esse smite, cara! Não sei. Não errei o smite! Não, mas... Não... Eu acertei esse smite! É uma mãe! Eu acertei esse smite! Daí eu acertei esse smite, cara! Não errei o smite! Molto eu! Eu acertei esse smite! Ela! Mano, honra esse maluco, velho. Tchau, tchau.